Uma idosa de 77 anos acabou sendo conduzida até a delegacia após a polícia militar encontrar cinco munições de calibre 9mm escondida embaixo do colchão da mulher em Rondonópolis. Ela disse que o material ilícito pertence ao neto de 35 anos que faz o uso de tornozeleira eletrônica e que não estava na residência no momento da abordagem. Um outro jovem de 26 anos que possivelmente é comparsa do neto da idosa foi preso pelo crime de uso ilícito de drogas e porte ou posse irregular de arma de fogo de uso restrito. A PM apreendeu uma porção de maconha, dinheiro, cinco munições, celulares, uma espingarda e outros materiais. A denúncia dava conta que o neto da idosa havia chegado na casa da avó onde ele também reside carregando um objeto aparentando ser uma espingarda que foi encontrada no sofá da residência pela guarnição após a revista. A idosa informou ainda que a arma é do neto dela, que não estava no local, mas que ele havia dado ordem para que a mesma entregasse a arma para o suspeito de 26 anos de idade. Diante dos fatos, o jovem de 26 anos de idade e a idosa foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para as medidas necessárias. Já o neto da idosa não foi localizado até o fechamento desta reportagem.